Abertura 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 Navio atracado com segurança Vem comigo A manobreira construída Super técnica Abertura 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 Uma satisfação muito grande Depois de uma manobra Comandante feliz Ainda faço um exercício Let's go Fui скорей Amém Fui Fui É Música 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 russa, tudo certo, tudo certo, aqui ó, um cappuccinozinho na manha, cara, fazer uma manobrinha aqui assim, eu vou te dizer, tudo de bom. Então, eu vou te dizer, tudo de bom. A CIDADE NO BRASIL 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 OK, THANK YOU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL